Agora é a minha vez! Isto é uma moca de carro, velho! Uma moca de carro! Ora bem pessoal, vamos lá aqui para mais um vídeo aqui no Nelsinho. Na AWS, salta ao workshop. Olha, estamos aqui a chegar... Atrasado e a má horas. Mas ainda veio tempo de mudar tubos, ou não? Estamos aqui com o Nelsinho, choca aí. Bem, o que é que vamos fazer hoje aqui no Evo? Se vocês seguem o canal, viram que eu mostrei que é estas tubagens que chegaram para fazermos aqui uma troca de tubagens. Porquê? Porque isto é um carro velho, estava parado, abandonado. Coisas de carros velhos, faz parte. É coisas de carros velhos, exatamente. É coisas de carros velhos. É pá, as tubagens não têm assim muito mau aspecto e pá, a porrada que têm levado mais não há dentar. Mas jogando pelo seguro... Sim, mas isto era para as porções de origem também. Pois sim, bem visto. Bem visto lá. Nota-se logo quando é um mecânico a falar. A qualidade é logo outra. Então hoje vamos trocar aqui as tubagens todas do circuito de ar. Intercooler, ali a admissão, do turbo, etc. Depois temos aqui estas pequeninas do circuito de água, que vai ser o mais chato, porque são os tubinhos pequeninos, os lá atrás do coletor de admissão. Dessofagem. Dessofagem. Estes vão ser os tubinhos mais lixados. Com sorte há haver um ou dois que a gente não vai conseguir mudar, com a certeza. Mas pronto, vamos tentar mudar o máximo. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que dá. E pronto, vocês fiquem por aí. Vamos começar agora aqui a desmontagem e a montagem. Vamos à obra. Vamos à obra, vamos ver como é que fica. Pelo menos quer ficar mais descansado a nível de tubagens. Sim, mas não vai um tubo de água a reventar. Pois, ou do intercooler que eu quero dar. O intercooler é lixado quando reventa, o turbo sofre. Sofre bastante. E eu quero dar um bocadinho mais de pressão, só para ver como é que fica. Só uma meia voltinha. Só uma meia voltinha. Olha, ela está aqui. Olha aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. É só mais meia voltinha. Se não tiveres a ver, eu estou só assim meia voltinha. Estou só a ver. Só assim meia voltinha que sem ninguém ver, não está nada. Então vá, olha, vamos começar a desmontagem. Seis 15 segundos. Seis 15 segundos. Seis 15 segundos. Tchau, tchau Ora bem pessoal, estamos aqui sensivelmente a meio caminho, os homens estão aqui a desmontar os restantes tubos, parece fácil sempre ao início, não é? Não, isto do YouTube é sempre fácil, o Nelson já trocou aqui estes de baixo, e ali o homem trocou daquele lado, tivemos que desmontar mais coisas do que era pensar inicialmente, porquê? Porque os tubos estão teses, como tudo, parece cabedal, eles estão muito secos, e não tinham flexibilidade nenhuma, então a gente estava a tentar inicialmente não tirar o para-choques, mas teve que sair fora. Fazendo aqui uma triagem dos tubos, já achámos aqui alguns iguais, este aqui veio errado, vamos ter que manter este tubo ainda original, porque este veio manga curta, este, pá, supostamente é o daqui, mas, este é, devem-se ter enganado neste, veio errado. Agora, este veio certo, aquele também, estes também, aqueles de água também, estes são os pequenos, que agora, pronto, agora vamos, se calhar, desmontar e montar ao mesmo tempo, para não maralharmos, porque estes são tantos tubos, que é melhor tirar e montar logo, mas, pronto, este é o ponto de situação, um tubo errado, os outros, aparentemente, parecem ser os certos, depois vou ter que só andar à caça no Ebay, ou no AliExpress, de um tubinho destes, e pronto. Tiras do G40. Já, já. Circuito da água, já todo instalado, aqui o homem já meteu à pressão, não houve fugas, não houve cenas a saltar, porque, estamos com alguma segurança. Agora, pôr o liquidozinho, para o sítio novamente, purgar aqui tudo, tirar o ar todo, deixar só mesmo, a water verde. Olha para isto, é para as bolhinhas, companhia, até se está a ferver. Está a fermentar, isto tem a juta queimada, olha lá. Pois é, está a fazer bolhas, não é? Olha para isto, a passagem que isto não tem. E a seguir, falta montar aqui, as tubagens de admissão, para dar lá em baixas do intercooler, que já estão também montadas, falta apertar, e depois é de álbum. Confere. Gás. 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 Se inscreva no canal. Bem, olha, maneira diferente de encerrar o vídeo, assim, vamos cimentar a carroça. O Nelsinho, já tinhas andado no Evo? Não. Então, olha, vejo, aqui o trajeto não é muito para isso, mas não dizia que ias andar com o carro com o melhor prazer de condução que eu já andei até hoje, é mesmo o Evo. Tipo, para conduzir o feeling de condução. Sim, nota-se bem com o chá, assim, é mesmo. Rígido, a caixa rígido, é tudo a rígido. É tudo pura e duro. Mas pronto, estás à vontade, aperta com ele à tua vontade. Fecha aí o vídeo, aperta com ele. Claro, se tiver que saltar um tubo por pressão, tem que saltar agora à porta da oficina, portanto. Mas puxa bem este, é mesmo, puxa, anda coisinho mesmo. E pode ter que seguir, pode ter que seguir. Não, claro, puxa bem. Está puxando. Olha. Mais forte vai de lá agora, primeira, segunda e terceira, mesmo há patrão, mesmo há macho. Ela é que pede. Ela é que pede. E aí, eu vou... E aí, agora... Pá, é, vai pela esquerda. Bora, deixa cortar. Assim. Agora é a minha vez. Isto é uma moca de carro, velho. Uma moca de carro. Uma moca de carro.